E aí torcedores, beleza? Isso mesmo, olha essa camisa cheia aqui galera e queria mostrar pra vocês, acho que muitos de vocês lembram desta camisa que chamou muita atenção e com isso eu também comprei a minha galera e faz tempo que está aqui guardada, eu falei ah não, vou mostrar pra galera, vamos ver o que o pessoal vai achar e eu já começo esse vídeo perguntando o que você acha dessa camisa, é a camisa do verdão que chamou bastante atenção desde aquela época e até hoje. Se eu sair com essa camisa vai chamar muita atenção, mas eu gostei galera, eu gostei bastante e eu queria mostrar pra vocês neste vídeo e agora vamos lá começar com mais algumas atualizações, com mais algumas informações do verdão. E eu quero começar esse vídeo com grande notícia galera, que é mais um reforço que o Palmeiras deve estar ganhando para Libertadores, que é o jogador Zé Rafael. Zé Rafael deve ser novidade na escalação do Palmeiras, ele que volta a participar dos treinos, meio campista que não jogou a última partida devido a suspensão, ele também que estava tendo bastante dores no tornozelo na última partida que jogou, acabou sendo até substituído. Mas agora Zé Rafael participou de todo o trabalho técnico na academia de futebol e com isso deve ser um reforço bastante importante para esta primeira partida das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras que vai viajar hoje para o Equador, onde vai enfrentar o time do Delfim às 7h15 amanhã e Zé Rafael como treinou normalmente deve sim ser titular para esta partida. Além de Zé Rafael, algumas voltas já confirmadas no momento que eu estou gravando esse vídeo, deve ter mais galera, assim que saem os resultados dos exames, eu vou falando para vocês. Por enquanto é Luan, Gabriel Menino, Rony, Danilo e Gabriel Silva que já estão recuperados, mas o Palmeiras também vai confirmar uma nova nota dos atletas que podem estar voltando e podem jogar esse jogo. Palmeiras que deve ter mais ou menos uns 10 reforços voltando do vírus, se recuperando do vírus para jogar esta partida bem importante. Por isso que o Palmeiras vai viajar com o grupo todo hoje e não como o time estava planejando fazer duas viagens, já que a Comebol não permite isso. Por isso o Palmeiras vai esperar sair os resultados para poder contar com o máximo de reforços possíveis, atletas que estão voltando. É isso que o Verdão vai fazer e são essas as informações que eu queria trazer para vocês. Grande notícia, na minha opinião, Zé Rafael vem fazendo uma grande temporada, começou a sua evolução com o Andrei Lopes. Eu até lembro de uma entrevista que o Andrei Lopes falou, elogiando bastante o atleta, falou que ele tem muita força física, reforça bastante o setor de meio campo. Também tem um passe muito bom, ajuda demais o Palmeiras e com isso ele acabou indo ganhando seu espaço e continuou no time com a Bel Ferreira. Acabou não jogando muito devido a esses problemas no tornozelo, também estava suspenso na última partida. Mas deve voltar, espero que ele esteja 100% para este jogo e jogue a partida e ajude o Palmeiras. É isso que eu espero, gosto bastante do futebol que vem apresentando o Zé Rafael nestes últimos jogos. E o que você acha sobre o atleta, também quero saber a sua opinião, deixe nos comentários. E agora vamos falar um pouco, é sobre o ataque do Palmeiras que vai entrar em campo completamente modificado para esta partida, pois já tem desfalques confirmados para o jogo. Com a lesão de Luiz Adriano, ele não vai poder jogar este jogo. Além de Luiz Adriano, o Palmeiras também não vai contar com Wesley, titular que ganhou espaço nessa temporada, deve voltar só na próxima devido a lesão no joelho esquerdo, vai ter que até operar o joelho. E também o jogador Luan Silva, que está afastado também por problemas no joelho. Esses jogadores não vão poder jogar esta partida. O Palmeiras também que não vai poder contar com o atacante William, que foi infectado e vai ter que ficar mais alguns dias em isolamento. Assim como o jogador Aníbal e Breno Lopes, também são opções para o ataque, que estão infectados e vão ter que ficar mais alguns dias em isolamento. Eu falei para vocês no último vídeo que a Aníbal poderia voltar, mas não deve voltar pelo menos para este primeiro jogo, e sim só na próxima partida do Palmeiras. O Palmeiras que deve contar mesmo com a possível volta de Gabriel Verão. E isso pode ser muito importante para ajudar o ataque. O Palmeiras que já tem a volta de Rony e deve confirmar a volta de Gabriel Verão. Mas também vai ter que improvisar, vai ter que ver quem vai jogar como centroavante, atacante de referência para este jogo. Com isso o Palmeiras deve montar um ataque completamente diferente. Verão que também não vai poder contar com o Rafael Veiga, que foi infectado, e vai precisar ficar mais alguns dias em isolamento nesta primeira partida. E são essas algumas atualizações e um ataque bastante modificado, que o Palmeiras deve entrar em campo agora para esta partida. Quem você acha que deve ser o ataque do Verdão? Rony, Gabriel Verão e quem deve jogar no meio? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E falando em Libertadores, eu quero falar agora para vocês, é sobre o rival do Verdão, time do Delfim, do Equador. Não é um time muito conhecido aqui no futebol brasileiro. Clube que não tem nenhum caso do vírus confirmado, por isso não vai ter nenhum desfalque por conta do vírus, mas não vem jogando bem no futebol do Equador. O clube que segue a risca, o protocolo de isolamento, também de prevenção para evitar o vírus, e com isso não tem nenhum caso confirmado. Mas dentro de campo o time não vem jogando bem. Clube que está disputando pela primeira vez a fase mata-mata da Libertadores, está apenas em 13º colocado na 2ª fase do Campeonato Equatoriano. Campeonato que tem apenas 16 times, e o clube é um dos últimos da competição. Não vem jogando nada bem. Desde a volta do futebol, o time entrou em campo 24 vezes. Venceu apenas 8 partidas, 6 empates e 10 derrotas. Tem um aproveitamento de 41% e não vem jogando bem. E na última partida acabou perdendo por 3x2 para o time do Emelec, e agora vai jogar essa partida bastante importante contra o Palmeiras, em casa, em Manta, no Equador. Jogo bastante importante pela Libertadores, e o time não vem jogando bem. E o que você acha, pessoal? Depois dessas informações, você acha que o Palmeiras tem tudo para ganhar essa partida? Ou mesmo o clube não jogando bem? Já que o Palmeiras tem muitos desfalques, você acha que vai ser um jogo complicado? Isso também devido a ser fora de casa o Palmeiras tendo que ir lá no Equador jogar? Eu quero saber a sua opinião. Na minha, eu acho que o Verdão pode sim conseguir um bom resultado, mesmo com esses desfalques, mesmo com um ataque completamente diferente. Eu acho que o Palmeiras pode conseguir a vitória, pois vai contar com muitos atletas que não jogaram essa partida contra o Goiás. Muitos reforços importantes, tanto no meio campo, quanto no ataque. E eu acho que o Palmeiras pode conseguir uma vitória neste primeiro jogo. E eu quero saber a sua opinião, deixe nos comentários. Bom, galera, são essas algumas atualizações que eu queria trazer neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos conversar mais um pouco. Caso você tenha alguma dica, sugestão, alguma pergunta, deixe aí nos comentários que eu posso ir falando para vocês nos próximos vídeos. Eu estou esperando sair o resultado, a informação oficial do Palmeiras de quais jogadores foram recuperados. E deu negativo no exame para mim falar e atualizar vocês nos próximos vídeos. Então fique ligado aqui em nosso canal, que daqui a pouco vai ter mais novidades do Verdão. E se você ainda não conhece, também inscreva-se nos meus outros canais. Canal Mozuka, com mais informações e notícias do mercado da bola. E canal Mozuka Tech, com outros vídeos. Veja, vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigado, torcedores. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio. Espero que tenham gostado da camisa. Se vocês gostarem, eu posso usar mais ela. Ou se não, uso a outra mesmo. E quero ver se como uma mais nova, a pedido de alguns de vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.